Uma adolescente de apenas 15 anos teve mais da metade do corpo queimado em uma ação provocada por um homem de 23 anos com quem ela mantinha um relacionamento. A agressão teria sido motivada por ciúmes do companheiro. Durante uma discussão, a jovem disse ter mantido relações sexuais com outro homem em troca de drogas. O agressor jogou álcool na adolescente e atiou fogo. O acusado foi preso e encaminhado à delegacia de São Sebastião do Paraíso. Segundo Carlos Brasil, delegado titular da Delegacia de Crimes contra a Mulher de São Sebastião do Paraíso, a adolescente teve 54% do corpo queimado na região do tórax. Ele informou que a situação da vítima é grave e que o acusado permanece preso. A vítima segue hospitalizada na ala de queimados da Santa Casa de Paraíso.